A Polícia Civil de Alto Garças prendeu no dia 8 de maio um homem acusado da prática do crime de sequestro para fins libidinosos. Tudo começou na cidade de Jaceara, na segunda-feira, dia 6, quando a mãe de uma adolescente de 13 anos de idade registrou um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento da filha. A adolescente saiu de casa para ir à escola e, ao ser avistada com o homem, parou de responder à mãe. Após o registro da ocorrência, levantou-se a suspeita de que eles poderiam estar aqui no município de Alto Garças. Foi quando uma equipe de policiais em diligências localizaram os mesmos em um quarto de hotel aqui do município. O homem, identificado com as iniciais VSPJ, de 42 anos, foi preso em flagrante, conduzido para a Delegacia de Polícia Civil do município e colocado à disposição do Poder Judiciário. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam a fim de apurar se houve a ocorrência do crime de estupro de vulnerável. Primeiro a Polícia Civil, as investigações continuam a fim de apurar se houve a ocorrência do crime de estupro de Iggy, de 80 anos, com as investigações de Legenda Details. Obrigado.